Música Mas vai precisando que tá mel, que tu não tá sendo visto Roubando na favela, levando os bira no grito Menor tomar juízo, melhor tomar cuidado Começa agindo certo pra você não ser cobrado Tá tudo emocionado, achando que tá uva Mas vai ficar vancinho depois que tomar o assunto Mantenha sua postura, conversa agindo certo Se não vai ser cobrado é madeirado pra pena Em cima do correto, sem pano papilando No louco o mundo é fato, quito, colo e quito E eu vacilar da põe, tá certo e fica propa Mas no balançamento do maloqueiro do centro Mas maldi tá secado, recalcado se espanha E fica impressionado com as blocadas que nóis nas Pode queimar seu bão, mas nóis das criações Respeita a pivetada, se der pé, vai ter cobrança Respeita a pivetada, se der pé, vai ter cobrança Se der pé, vai ter cobrança Não coloca, coloca na balança Coloca na balança Diretamente é Espanso, Vá, Fá Hoje é vim, vim, vim O mal a passar Mas atrizando que dá mel, que tu não tá sendo visto Roubando na favela, levando os birar no grito Melhor tomar juízo, melhor tomar cuidado Começa agindo certo pra você não ser cobrado Tá tudo emocionado, achando que tá uva Mas vai ficar vansinho depois que tomar o assunto Mas nem é só posto, começa a andar certo Se não vai ser cobrado é madeirado Papilando Em cima do correto, sem pano papilando No louco o mundo é fato, quito, colo e quito E eu vacilar da pãe, tá certo, fica a palpa Mas no balançamento do maloqueiro do sangue Mas pode tá secando, recalcado se espando E fica impressionado com as blocadas que nós nasce Pode queimar seu bando, mas longe das canas Respeita a pivetada, se der pé, vai ter cobrança Respeita a pivetada, se der pé, vai ter cobrança Se der pé, vai ter cobrança Não coloca, coloca na balança Coloca na balança Fã que dá quebrada Pega a visão Lanço no canal E mais outra explosão Diretamente é Restor de vlog Hoje é V, V, V V, V Vou falar pra céu Tchau, tchau, tchau